Música És tu És tu Que faz parte da minha vida És tu Almoço aqui Pra te dizer Quão eu te amo És tu Ai De portugueses tudo Que eu tenho Vamos celebrar Vamos festejar O nosso amor Ai 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 minha mulher Minha mulher Vamos celebrar Vamos festejar O nosso amor Hoje estou tão feliz minha mãe Eu cansar Vou viver Vou morrer Ao lado de ti Só ao lado de ti Eu cansar Eu cansar Eu cansar Eu cansar Na caretembe A um sangue Yeah, yeah O povo comece Amor leve Ayue Yeah, yeah Bica para não viver E não Vamos celebrar Vamos festejar O nosso amor Ai, ai, a minha mulher Minha mulher Vamos celebrar Vamos festejar O nosso amor Hoje estou tão feliz Minha mulher Vamos celebrar Vamos festejar O nosso amor Ai, ai, a minha mulher Vamos celebrar Vamos celebrar Vamos celebrar O nosso amor Hoje estou tão feliz Sou feliz Meu amor O nosso amor Oh Hey, hey, hey Oh Every day Oh 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 Obrigado.